Voltamos a apresentar Pandeirada. Vamos lá então, terceiro bloco começando. Olha, eu tô com preguiça, então eu vou perder um tempo, porque é a hora das notícias, aquelas bem rapidinhas, pra gente poder voar aqui, porque... Eu não entendo, cara, por que o nome do... Eu vejo o carro que tem oitava marcha, o nome do quadro ainda vai até sexta. É pra mencionar a corrida da sexta marcha, que o Adalto ganhou em cinco lá, com salto. Produção, play, vai, meu filho. O resumo do esporte a motor em sexta marcha. Primeiramente, ia ter agora a etapa do Mundial de Rally e o Rally Cross, que ia ser... Onde que ia ser, Rogério? As duas seriam na Bélgica. Mas, por conta da segunda onda do Covid, as etapas foram canceladas. E não quero mais lembrar que a Bélgica é um dos países que tá mais sofrendo com essa onda, então tá tendo que tomar medidas muito mais restritivas. As duas etapas começaram... O Rally Cross seria inteiro em Spa-Francorchamp, e o E-Pres Rally, do Mundial de Rally, começaria em Spa-Francorchamp. Aí não deu, né? Mas não deu, infelizmente. É, mas pelo menos ninguém... Pelo menos ninguém morre de bobeira, né? Isso é o mais importante, ninguém morrer. Nós já estamos tão bons, né? Com mais de milhões de mortes aí... É, chega, né? Não dá pra vacilar, não. Entendeu? Mas vamos lá. Também teve... Essa aqui, essa que vocês botaram aqui, eu vou deixar pro final. Teve também aqui a confirmação do... Do menino sete câmeras na Drago, na Fórmula E. Ou seja, começa a caminhar o menino da... Menino patrocinado pela Keno sete vezes. Existe vida feliz fora da Fórmula 1. Tomara! Tomara! E chupa a Rede Globo aqui, né? Ai, vamos torcer pros nossos postos, não. Não vai ainda, não. Ainda não vai, não. O dia que eu for presidente do mundo, não vai nunca mais. Mal tarde. Ah! Vamos ouvir o que ele falou, Eric? Ah, é, ele falou, né? Só dá a pegada aí. E aí, pessoal? Fiquei muito feliz em poder anunciar essa manhã que eu vou estar correndo ano que vem no campeonato mundial da Fórmula E com a Dragon Penske. E, bem, eu tava muito ansioso pra fazer esse anúncio, porque é uma grande oportunidade pra mim. É um campeonato, hoje em dia, muito grande a Fórmula E. E gostei muito da experiência que eu tive em Berlim. Me diverti, me adaptei bem. Gostei da equipe e do campeonato. E, nossa, eu queria muito realmente correr um campeonato inteiro, participar desse campeonato. Representar o Brasil no campeonato mundial, em categoria de Fórmula. Vai ser a primeira vez pra mim. Então, nossa, feliz demais em poder compartilhar isso com vocês. Eu tô na Inglaterra fazendo testes privados aqui com a equipe. A gente tá desenvolvendo o carro. E depois, semana que vem, em Valência, já tem os testes coletivos. E, logo em janeiro, também já começa o campeonato. A gente vai estar no Chile. E, dia 16, 17, a gente vai ter a primeira e a segunda etapa em Santiago. Então, é isso. Eu conto com o apoio de vocês. E, mais uma vez, muito feliz em poder anunciar isso. E grato com a oportunidade. Um grande abraço. Ô, 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 Carlos. Oi. Oi. Não, eu não uso oi, não. Eu acho que você perdura uma bosta. Cara, ótima notícia, né? Sim, ótima. É um açaio Felipe Massa que não serve de câmera. E é aquela coisa. Ele sai um pouco daquela asa de entrar pro moedor de carne ou pro taurino, né? Ele fica um pouco fora dessa pressão. Vai entrar, dependendo do desempenho dele na Dragon, quem sabe, em algum projeto, pense que ia ir pro futuro. Porque a Dragon nada mais é que o filho do Roger, né? A Dragon é a Penske pro filho brincar, né? E vamos combinar, né? E vamos combinar, né? Qualquer coisinha que o pessoal da família de seu Rogério se mete, né? Se bem que esse já tá demorando um pouco pra emplacar. Né? Já tá muito na rabeira, muito tempo. Porém, a gente não pode esquecer que eles foram vice-campeões no primeiro ano. Então tem know-how. Pois é. Acertar a mão, de repente tá faltando um piloto que ficou se esgoelando, né, Eric? Esperando uma vaga na Fórmula 1. Ah, nunca vinha. Ah, vamos avançar. Tentou de tudo que é jeito. Não, tipo, tchau, chega, vamos pra Fórmula 1. Tipo o Nick DeVries. Ah, ficar andando na rabeira na Fórmula 1, não. Vou disputar título na Fórmula 1. Muito sucesso pra ele. Errado não tá. Todo sucesso. Errado ele não tá. Não tem de mais lembrar. Nem um pouco. Vamos lá, então. Então, dando sequência aqui, e essa semana também, teve, né? O Curitiba, que pareça, teve, né? Acho que uma das corridas mais importantes do esporte ao motor, que é o grande prêmio de Macau também, né? Que teve... Eu acho que isso teve muito difícil de ver alguma coisa aqui, pessoal. Foi só o que que teve na... Teve a prova de turismo. Teve 17 carros. Teve a prova de turismo. Teve os chineses de Macau aqui, de Macau também. Carlos, peraí. Deixa eu... Não, só comentar que teve a corrida de GTs e teve corrida de moto. Também. Moto? É. Moto. Sempre tem corrida de moto em Macau. Ah. Mas tem na Ilha de Man, tem em Macau também. Eles se acham no direito de fazer... Ah, peraí, velho. Ilha de Man é... Não, Ilha de Man é Ilha de Man, né, velho? Macau é Macau. Mas a principal, a que importa, é a dos monopostos, que esse ano não foi com a Fórmula 3. Por quê? Por causa da pandemia. Ela ficou restrita a uma etapa válida da Fórmula 4 chinesa. E aí, como o Carlos estava falando, né, Carlos? Só 17 pilotos. Maioria pilotos locais. Sim, sim. Foram quase todos os locais. Ou próprios de Macau, ou então da China. Teve chinês, teve Hong Kong, mas não tira o mérito, Eric Von Draxler, que 20 anos, após 20 anos, um piloto de Macau venceu a prova. Charles Leong venceu. Com Eddie Chang em segundo, Lee Si Chang em terceiro. Só pra lembrar, o último piloto, Macaense. Sim, é Macaense, tá? Que venceu a corrida. Foi o tão conhecido, e é conhecido mesmo, André Couto, que ganhou a corrida em 2000, Eric. Muito bom. Teve também, rapidamente, a Copa HB20, lá em Goiânia, que foi preliminar da Stock, né? Da Stock. A primeira corrida é vencida por Alberto Catucci, seguido por Thiago Ribeiro e André Bragantin. O Marco Chamos vencendo na categoria Super, né? Ficando 16º no geral. Na segunda corrida, é isso mesmo? Kleber Electric, que é isso? Isso, ele usa o sobrenome da empresa da família. Ah, tá, legal. O nome dele é Danas, né? Ok. Kleber Electric, seguido por Luiz Senas Jr. e... Peraí, Luiz Senas... Ah, pronto. Não, senão você não começa, né, Eric? Não. É só o sobrenome. Quem começa é as viúvas. Meu Deus. Quem começa são as viúvas, exatamente. E o Diego Ramos fechando o pós na terceira posição. O Valini venceu na Super, deixando em nono no geral. Classificação do campeonato. Diego Ramos, 131. Rafael Abate, 125. André Bragantin, Luciano Viscar e Thiago Ribeiro com 104 pontos. Na Super, o Rafael e o Leonardo Reis. É isso, irmão? Boa pergunta. Descubram aí vocês aí, que eu tô com preguiça. Rafael Reis e Leonardo Reis com 150, empatados com 52 pontos. 132. Próxima etapa, Interlagos, no dia 13 de dezembro também. Carlos. Oi. Não, deixa eu só citar uma coisa rapidinho. Oi, fala, Rodrigo. Fala, Rodrigo. É... O Luke Monteiro tá narrando melhor a cada dia que passa, hein? Ele é um mala, mas narra muito. Mas... Acontece, né? Ele e o Pimenta formam uma dupla... Não é tão mala, assim? Ele e o Pimenta formam uma dupla impressionante. Sim, massa. Pra fechar o... Não é tão mala assim também, vá. É, é o mala do bem. É tipo o Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Ah, mas o Ronaldinho Gaúcho é o Ronaldinho Gaúcho. É, eu sei. Ronaldinho Gaúcho é o quê? A saideira do sexto... Ainda não. A saideira. Não. O Eric pulou um assunto... Oi? O Eric pulou um assunto, então o que nós vamos falar agora não é saideira. Como não é saideira? Não, agora é hora da IndyCar. Ah. Verdade. É hora da gente falar que Tony Canaan estará no carro de Jimmy Johnson correndo os ovais. Já foi confirmado, então o Tony vai correr as 500 milhas de Indianápolis, né? O Jimmy Johnson realmente confirmou que só vai correr nos mistos e o Tony corre as quatro provas em circuitos ovais. No carro número 48 é a volta de Tony Canaan para a equipe que não teve muita paciência com ele na primeira passagem, quando ele substituiu o Dario Franchitti 12 e 13. Né? Não, 12 aliás. Uhum. Não, 12 não. 14 e 15, né? Na verdade. É isso mesmo. Um fim, né? Eu lembro que o Rodrigo estava falando que a opinião dele é meio... Sim. Eu acho que já passou da hora da Indy, desse esquema todo de pilotos que só correm oval, pilotos que só correm mistos. É permitir que a dupla, desde que seja a mesma dupla o ano todo, ela possa somar os pontos e lutar pelo título. Hum. Sim. Então que, por exemplo, Jimmy Johnson e Tony Canaan somem os pontos para a temporada e para efeitos de estatística cada um fique com os seus, entendeu? A mesma coisa o Ed Carpenter. Aliás, sabe aquelas... aqueles buchichos, Eric, que nunca se confirma, mas a gente gosta de falar isso porque de repente pinta alguma coisa legal? Vale. Matheus Leiste pode ser piloto da Carpenter para correr os mistos no carro do Ed Carpenter. Espera, oi? Legal, aí sim. Pode ser. Romain Grosjean está querendo correr na Indy também. Kevin Magnussen também. Quer correr. A Reyral pode abrir um terceiro carro ainda no ano. Ela pode abrir. A AJ Foyt pode abrir um segundo carro. A Andretti não definiu ainda o que vai fazer da vida. Tem mais dois carros para fechar e ainda não definiu. Ou seja, ainda tem uns projetos malucos que podem entrar. A Corsa pode montar carro para disputar algumas provas. A Juncos pode montar carro. A Indy para 2021 vai ser sensacional, Eric. Caraca, a Indy já é sensacional por si só, né? Oi? A Indy já é sensacional por si só, né? E para quem dizia que ela ia acabar depois da pandemia, ela foi a única categoria no mundo que se fortaleceu com a pandemia. Pois é, né? Agora sim a saideira, né? Notícia que foi publicada... Essa eu faço questão de ler a notícia. Ah, mas você fica... Então, por favor, Eric, corre, porque nós temos dois minutos para você falar. Não, eu li aqui, vamos lá. A notícia de que, após quase dois meses sem nenhuma informação, o Hospital São Rafael em Milão autorizou o estado de eleição de Zanardi. O campeão paralímpico e bicampeão da Indy foi transferido para o Centro Médico de Pádua, onde ele está internado desde a 19 por causa do acidente que ele sofreu lá em Siena. E aqui, ó, o hospital informa que hoje, dia 21, o Alexanardi foi transferido para o Hospital de Pádua. O paciente alcançou uma condição física, neurológica e de estabilidade que permite a transferência a um Centro Médico que conta com as especialidades clínicas necessárias e presença da família. Disse o comunicado divulgado no último sábado. Quer dizer, ele que já tinha passado por um procedimento cirúrgico e já consegue reagir a visuais, estímulos visuais e sonoros, né? Teve um contratempo na recuperação, ele teve uma infecção bacteriana, que ele voltou para o UTI, saiu em agosto, né? Mas, pode ser, está sendo transferido, já é um grande avanço, né? Ainda não está, ainda não é uma alta, mas já é um grande avanço, né? E continuamos torcendo, né? Porque é aquela, né? Pessoas como os anais de ser proibidas de, não digo nem de morrer, de ser proibidas de ficar no estado como ele está, mas a gente sabe que ele sai dessa. A gente sabe que ele sai dessa porque, como diria Genai, ele só vai descansar quando as pernas cansarem, né? Maldade. Não, não é maldade, não. Eric, oi. Falando dos anais, já que a gente está no mundo aí, faltou eu falar só de uma equipe, a Carlin. Hum, a Carlin ainda não definiu seus pilotos, mas ele vai manter pelo menos um carro na temporada. Sim, sim, sim. Vamos manter a... Dale Coney vai manter os dois carros ainda. Na Real, Antônio Félix da Costa pode ser o piloto. Tem muita coisa na Índia, a gente vai discutir nos monopostos lá no dia 21. Isso. Vai ficar uma maravilha. Bom, fechamos por enquanto, né? Então, rapidamente, nós temos alguns segundinhos para a gente falar do personagem da história. Eu não sei de quem foi a ideia, mas eu quero que vocês me escutem. Não, porque assim, se for o que eu estou pensando, eu lembro que quando foi no programa que a gente fez aquela homenagem para o Rodrigo, ele falou, não, eu não tenho, eu não estou ainda para ser personagem da história. E por que vocês botaram um moleque... É isso, mas vocês botaram um moleque de 23 anos para ser personagem da história. Sim. Sim. De quem foi a ideia? Minha. Você sabe por quê? Por favor. Porque este cidadão aqui montou uma moto com peças de três outras motos para poder começar a correr. E aí o cara volta do Mundial de Enduro com a terceira colocação na sua categoria. Com essa moto Frankenstein? Com uma moto Frankenstein. Não, não com a Frankenstein. Ele correu o Mundial com uma moto decente. Ah, tá. Mas ele começou a correr na vida com uma moto Frankenstein. Sei lá, cara. Entendeu? Bruno Crivelin, capixaba, 23 anos. Na Europa ele teve apoio praticamente quase familiar da S2 Motorsport, que é do italiano Alex Salvini, monstro também. Levou a medalha de bronze na categoria Júnior 1. Oi? Eu não falei nada. Ah, eu achei que eu tivesse falado. Não, não. Sendo que na etapa anterior ele já tinha ficado com a vitória na sua categoria. Ele vai estrear na 250 em 2021 e como eu falei, quando ele estava começando a jogar na carreira de moto, ele já estava desistindo a carreira no futebol, ele começou a se interessar por moto. Ele ficou naquele misto de passatempo e trabalho com uma moto que era a Yamaha DT-180. O que aconteceu? Olha o relato dele, eu tenho que falar isso. Exatamente ele lembrando da infância. Abre aspas, eu vi umas motos desmontadas, ficava olhando, sem ter muita ideia, comecei a montar uma peça e outra. Tive a ajuda do meu primo, dos meus amigos, fui encontrando mais peças até que chegou o ponto em que alguém falou, se você conseguir montar essa moto, a gente ajuda com o motor. Eu tinha juntado um dinheiro, tinha um celular na época, um relógio legal e ainda consegui 200 reais, que foi o suficiente para comprar o motor e equipar a moto que foi feita a partir de peças de outras três motos. Peraí, o motor custa 200 reais? Sim. Sim. Que moto? Desculpa, pergunto imbecil. Que motor é esse? É aquele motor que a gente fazia com a canela da mulher, que a gente pegava aqueles copos de plástico e prendia na roda da bicicleta? Ah, provavelmente ele deve ter custado mais, né? Alguém deve ter ajudado bancando um pouquinho, né? E deve ter juntado peça daqui, peça dali, ou algumas pecinhas da DT 180 dele e pau no gato. Estreou em 2013, foi campeão. Aí veio em 2014, ele disputou o Campeonato Brasileiro de Enduro, né, de motocross. Foi vice-campeão logo de cara e aí, finalmente, em 2015, ele foi, se tornou profissional e foi correr com a equipe BHKTM Racing, só a KTM. Por que que eu escolhi esse piloto? Pô, a gente tem vivido, e puxando o gancho do que o Hamilton falou, no fim da prova lá em Istambul, pras crianças nunca desistirem dos sonhos, nunca, né, nunca largar a mão. Quando eu vi essa história, eu falei, não, eu vou ter que citar essa história dele. O cara tinha tudo pra desistir. Vendo aquele monte de peça, três motos diferentes, mas o que que eu vou fazer com isso? É pra mais gambiarra que a Lola de 97, na Fórmula 1. Aí ele foi, e nesse relato, um relato muito bacana que tem no site Grand Premium, aí ele fala do... Fala do Tunico Maciel, o quanto que ele é grato por toda a ajuda que o Tunico deu pra ele. E como eu falei, pra 2021, o plano dele é subir pra categoria 250 cilindradas do Mundial de Enduro. Cara, eu tô torcendo demais por ele. Ganhou três torcedores. Aí, aí a vantagem. Mas cara, que história. Total. Total. Que, que história. Sensacional. Sensacional. Eu tô, eu tô, eu tô sempre nada. Não, vocês veem o exemplo? Não, o moleque montar, o moleque montar a moto, assim, do nada, né? Fazendo essa moto remendada aí. Ele terminou o campeonato, Eric, em terceiro da sua categoria, Júnior 1. Com quatro pódios, né? Essa vitória que ele teve. E foi sétimo no, no, na Júnior geral. Pô, na Júnior geral, ele ficou na frente de moto, de pilotos com motos de 250. Ele corre com uma 125. Ele ficou na frente de gente de moto de 250. Como assim? Merece. Ele merece. Não, merece mesmo, cara. Sensacional. Mano, sensacional. Essa, essa, essa agora... Essa, 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 essa fiquei contente. Curtir, vai. Curtir. Cara, e quem não curtiu é... Nossa, alguém apertou o botão errado aí. É, deixa quieto. Vamos lá, então. Fechando aqui o terceiro bloco, né? Vamos dar aquela respirada. Daqui a pouco a gente volta pra fechar a edição de hoje. Vai! E aí